Música Anunciadas hoje alterações nos documentos dos veículos e também na carteira de motorista Ao todo são 28 alterações na CNH e 17 nos documentos dos veículos O objetivo é aumentar a segurança e reduzir o número de fraudes Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, isso não vai acarretar em maiores gastos ao cidadão A emissão do novo documento começa a partir de julho do ano que vem De Brasília, Leandro Alarcon Música Música